A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Renato Pletz. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no nosso canal. Na continuação desta série sobre a história da igreja, estarei relatando neste vídeo sobre como o general Tito destruiu Jerusalém. Gécio Floro amava o dinheiro e odiava os judeus. Como procurador romano, governava a Judéia e pouco se importava com as sensibilidades religiosas. Quando a entrada de impostos era baixa, ele se apoderava da prata do templo. Em 66, quando a oposição cresceu, ele enviou tropas a Jerusalém para crucificar e massacrar alguns judeus. A ação de Floro foi o estopim para uma revolta que já estava em ebulição havia algum tempo. No século anterior, Roma não tinha tratado os judeus de maneira adequada. Primeiramente, Roma havia fortalecido o odiado usurpador Herodes, o Grande. Apesar de todos os belos edifícios que construíra, Herodes não conseguiu lugar no coração das pessoas. Arquelau, filho de Herodes e seu sucessor, era tão cruel que o povo pediu a Roma que lhe desse um alívio. Roma atendeu a esse pedido enviando diversos governadores. Pôncio Pilatos, Félix, Festo e Floro. Eles, assim como outros, tinham a tarefa, nada invejável, de manter a paz em uma terra bastante instável. O espírito independente dos judeus nunca morreu. Eles olhavam com orgulho para os dias dos Macabeus, quando se livraram do jugo de seus senhores sírios. Agora, suas desavenças mesquinhas e o fabuloso crescimento de Roma os colocavam novamente sob o comando de mãos estrangeiras. O clima de revolução continuou durante o governo de Herodes. Os zelotes e os fariseus, cada um à sua maneira, queriam que as mudanças acontecessem. O fervor messiânico estava em alta. Jesus não estava brincando quando disse que as pessoas falariam Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele. Esse era o espírito da época. Foi emmaçada uma formação rochosa, praticamente inexpugnável, que se eleva próximo ao Mar Morto, onde Herodes construiu um palácio e os romanos ergueram uma fortaleza, que a revolta judaica teve seu início e um fim trágico. Inspirados pelas atrocidades de Floro, alguns zelotes ensandecidos decidiram atacar a fortaleza. Para a surpresa de todos, eles a conquistaram, massacrando o exército romano que estava acampado ali. Em Jerusalém, o capitão do templo, quando interrompeu os sacrifícios diários a favor de César, declarou abertamente uma rebelião contra Roma. Não demorou muito para que toda a Jerusalém ficasse alvoroçada e as tropas romanas fossem expulsas ou mortas. A Judéia se revoltou e a seguir a Galiléia. Por um breve período de tempo, parecia que os judeus estavam virando o jogo. Céstio Galo, o governador romano da região, saiu da Síria com 20 mil soldados. Cercou Jerusalém por seis meses, mas fracassou, deixando para trás seis mil soldados romanos mortos e grande quantidade de armamentos que os defensores judeus recolheram e usaram. O imperador Nero enviou Vespasiano, general condecorado, para sufocar a rebelião. Vespasiano foi minando a força dos rebeldes, eliminando a oposição na Galiléia, depois na Transjordânia e por fim na Idumeia. A seguir, cercou Jerusalém. Contudo, antes do golpe de misericórdia, Vespasiano foi chamado a Roma, pois Nero morrera. O pedido dos exércitos orientais para que Vespasiano fosse o imperador marcou o fim de uma luta pelo poder. Em um de seus primeiros atos imperiais, Vespasiano nomeou seu filho Tito para conduzir a guerra contra os judeus. A situação se voltou contra Jerusalém, agora cercada e isolada do restante do país. Facções internas da cidade se desentendiam com relação às estratégias de defesa. Conforme o cerco se prolongava, as pessoas morriam de fome e de doenças. A esposa do sumo sacerdote, outrora cercada de luxo, revirava as lixeiras da cidade em busca de alimento. Enquanto isso, os romanos empregavam novas máquinas de guerra para arremessar pedras contra os muros da cidade. Arietes forçavam as muralhas das fortificações. Os defensores judeus lutavam durante todo o dia e tentavam reconstruir as muralhas durante a noite. Por fim, os romanos irromperam pelo muro exterior, depois pelo segundo muro, chegando finalmente ao terceiro muro. Os judeus, no entanto, continuaram lutando, pois correram para o templo, sua última linha de defesa. Esse foi o fim para os bravos guerreiros judeus e também para o templo. Joséfo, historiador judeu, disse que Tito queria preservar o templo, mas os soldados estavam tão irados com a resistência dos oponentes que terminaram por queimá-lo. A queda de Jerusalém essencialmente pôs fim à revolta. Os judeus foram dizimados ou capturados e vendidos como escravos. O grupo dos zelotes, que havia tomado uma assada, permaneceu na fortaleza por três anos. Quando os romanos finalmente construíram a rampa para cercar e invadir o local, encontraram todos os rebeldes mortos. Eles cometeram suicídio para que não fossem capturados pelos invasores. A revolta dos judeus marcou o fim do Estado judeu, pelo menos até os tempos modernos. A destruição do templo de Herodes significou mudança no culto judaico. Quando os babilônios destruíram o templo de Salomão, em 586 a.C., os judeus estabeleceram as sinagogas, onde podiam estudar a lei de Deus. A destruição do templo de Herodes pôs fim ao sistema sacrifical judeu e os forçou a contar apenas com as sinagogas, que cresceram muito em importância. Onde estavam os cristãos durante a revolta judia? Ao lembrar das advertências de Cristo que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 24, Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos estão não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Eles fugiram de Jerusalém assim que viram os exércitos romanos cercar a cidade. Eles se recusaram a pegarem armas contra os romanos, e retiraram-se para Pela, na Transjordânia. Uma vez que a nação judaica e seu templo tinham sido destruídos, os cristãos não podiam mais confiar na proteção que o império dava ao judaísmo. Não havia mais onde se esconder da perseguição romana. Obrigado por você assistir a mais este vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. Na descrição do vídeo, deixo sugestões de materiais que vão edificar sua vida, e vão ajudar o nosso canal a continuar postando vídeos como esse. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.